O café brasileiro será consumido na República da Zâmbia, país da África e a autorização para a importação do nosso café vai contribuir para o aumento do comércio bilateral e o aprofundamento nas relações entre Brasil e Zâmbia e isso é resultado, é fruto do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério das Relações Exteriores. Para falar sobre esse mercado para o agro brasileiro, nós vamos ouvir agora o Vitor Nogueira, que é consultor de agronegócios da BMJ Consultores Associados. Vitor, estamos à viagem do café brasileiro pelo mundo, chega à África, já está lá em alguns países, mas a gente continua expandindo mercados, não é isso? Boa tarde. Olá, boa tarde, Valteno e telespectadores do Agrotard, muito obrigado pela oportunidade de contribuir com essa conversa aqui com vocês. Valteno, é isso mesmo, mais um mercado aberto para o nosso café, que é um dos principais produtos agrícolas que nós exportamos e realmente é muito positivo a gente conseguir essa validação da qualidade do nosso produto. A gente ainda não conseguiu uma presença muito grande na Zâmbia, mas essa oportunidade consegue fortalecer o nosso comércio com eles e as nossas relações, como você bem pontuou. Isso foi fruto já dessa missão do governo brasileiro? Recentemente fomos ao Egito, fomos à Etiópia e aí aproveitamos e fechamos esses acordos, é isso? É, exatamente. O processo já estava sendo analisado, porque você tem que tomar uma iniciativa de demonstrar o interesse, aí eles fazem uma análise de risco de possibilidade de pragas e de qualidade sanitária, depois você recebe uma autorização e aí, em seguida, o governo do país autoriza a importação de determinado produto. Então, é um processo que já estava acontecendo há algum tempo, mas aproveitaram a oportunidade da viagem do presidente Lula ao continente africano para finalizar esse acordo. Café verde, o arábica, não é esse mesmo? É esse mesmo, café em grão. Você sabe, é. Mas o presidente Lula tem falado da importância, o ministro da Agricultura também, de estreitar as relações com os países africanos, até mesmo do ponto de vista tecnológico, da Embrapa poder ajudar os africanos, membros dos países africanos que se interessarem, tiverem condições de produzir, para a gente poder também levar a tecnologia para lá. Isso também está associado, não é só o comércio puramente, mas também uma parceria tecnológica, vamos dizer assim? Exatamente. A África está num processo bastante interessante de crescimento, tanto econômico quanto da sua população. Tem previsões que dizem que em 2050 a população pode dobrar e no continente atingir a marca de 2,5 bilhões de pessoas. Então, a possibilidade de você comercializar não só produtos, mas também tecnologia, se faz extremamente vantajosa para o Brasil no presente e no futuro, porque a demanda vai ser continuamente crescente. E essa questão da tecnologia que você falou é bastante interessante, porque ela possui um aspecto de parceria além do comercial, porque você acaba possibilitando a venda de equipamentos, de tecnologia, de produtos, de insumos. Então, é bastante vantajoso para os dois países terem a capacidade de alcançar esse tipo de acordo. Além da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, outras empresas nacionais se associam a essa parceria, a esse negócio, como você disse, equipamentos, máquinas, insumos, não é verdade? E a gente pode, então, exportar, e já estamos fazendo isso, já fazemos isso na área de proteína animal, agora, a gente fazendo isso na área de grãos de uma maneira mais sensível, a gente, então, consegue agregar valor à nossa pesquisa e também à nossa indústria, né? É, exatamente. E uma coisa que é bastante interessante é que o Brasil é líder mundial de tecnologia de agricultura tropical. Então, em diversas áreas da África, é justamente esse tipo de tecnologia que eles vão buscar. Então, como o Brasil é o principal utilizador e também desenvolvedor desse tipo de tecnologia, a gente se faz os melhores parceiros para esse tipo de troca. E, como você disse, ele tem uma questão de maior valor agregado. Então, não é só fazer a venda de determinado produto, mas aquele que vai causar um desenvolvimento maior no comércio e nos benefícios que são gerados a partir dele. O que você faz, como eu falei, a venda, que acaba culminando em outros tipos de parcerias ao longo dos anos. O Brasil é craque nisso porque a gente também tem que aproveitar algumas janelas que são abertas, às vezes até com situações que nem são agradáveis lá para os africanos, como a questão climática, que está afetando, por exemplo, o preço do cacau na Bolsa de Londres, por exemplo. E o Brasil está aproveitando isso e a gente está crescendo nessa área. O cacau, que também é muito produzido na África, mas passa por grandes dificuldades a cultura do cacau lá no continente. Exatamente. Eles enfrentam os mais diversos problemas lá, porque tanto a questão climática quanto a questão de algumas regiões lá ainda estão enfrentando a questão de trabalho análogo à escravidão e também trabalho infantil. E isso, por si só, acaba restringindo o acesso do cacau africano a determinados mercados. Como aqui no Brasil a gente está melhor posicionado nesse sentido, a gente acaba aproveitando essa oportunidade. Eu queria saber mais, Vitor, algo mais que eu tenha esquecido de abordar com relação ao café. Eu tinha falado da Zâmbia, mas parece que tinha mais algum país africano que tinha entrado nessa história. Não sei se é. O que mais faltou a gente abordar, hein? Não, a gente... a questão do café é que... Eu acho que tem a questão que o Brasil tem um café diferenciado e de alta qualidade e que ele pode ganhar uma fatia maior de mercado tanto dentro do país quanto nos seus países vizinhos ali da região. Os principais produtores ali, geralmente, é a África do Sul, Equatorial, Botsuana, mas o Brasil, com essa porta de entrada, pode fazer bastante proveito. O que eu ia acrescentar é que, apesar da África como um todo não ser um dos principais parceiros no Brasil, ele é um dos que mais crescem. Do ano passado para cá, a gente conseguiu importar quase 10 bilhões de dólares de exportações agrícolas para o continente africano e isso representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior. E a maior parte deles, quase metade disso, é embarque de açúcar. Então, a gente se expandindo. Na questão do açúcar, das proteínas animais, de grãos, etc., a gente está fazendo bastante uso das nossas vantagens comparativas. Acho que no Egito, nessa viagem também, houve acordos com relação ao aumento de abertura de mais frigoríficos aqui no Brasil, certificados para a exportação da carne com o certificado Alau. Então, como você falou, não é assim números gigantes em relação ao que a gente faz na Ásia, mas é o que a gente tem percebido crescendo. E esse, como diz um ditado lá na fazenda, que eu nasci também, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Agrotard, sempre aberto para você, consultor de agronegócios da BMJ Consultores Associados. Muito obrigado. Muito obrigado, Valteno. Estou à disposição. Quando você precisar, pode me convidar.